Esta semana eu estou focando os vídeos na carreira de Elvis Presley, estou deixando um pouquinho a vida particular de Elvis para outra ocasião. Já falamos bastante sobre os relacionamentos de Elvis Presley, já falamos um pouco sobre os seus problemas que envolvem drogas e agora estou abordando o lado artístico de Elvis. Então, no primeiro vídeo desta semana, na segunda-feira, falamos sobre a canção Love Letters. Ontem o vídeo foi sobre a aparição meteórica de Elvis no cenário musical. E hoje eu vou contar uma curiosidade que eu tenho certeza que a maioria dos fãs já sabem, mas talvez não saibam o que foi que gerou esta ação da polícia. Na Flórida, em um show de Elvis, a polícia foi filmar o show, sob pena de levá-lo preso se ele ultrapassasse os limites da moralidade da época. Você vai lembrar desta história, se você assistiu o especial de 68, eu vou mostrar uma foto aqui, que você vai lembrar. Elvis está mais ou menos nesta posição, quando Charlie Redd pergunta algo para ele sobre o show da Flórida. Então, Elvis mexe os dedos, assim, mexe o dedo, assim, e diz que era a única coisa que ele podia mexer nesse show. Então, você já deve ter visto também, na internet tem algumas cenas desse filme da polícia. Se eu não me engano, eu acho que no Teases Elvis, você também, em uma das versões do Teases Elvis, tem uma versão estendida. Eu acho que também foi lá que eu vi essa cena. Ok, mas por que a polícia foi filmar o show de Elvis na Flórida? O que ele fez? Talvez isso seja de conhecimento mais restrito, né? O que Elvis fez para que a polícia fosse filmar o show, acusando-o de imoralidade, né? Aí você pode pensar, mas é que o Elvis, ele requebrava os quadris, inclusive o Ed Sullivan, mandou que filmassem ele da cintura para cima, por causa da sua dança obscena. Mas, neste caso, no caso da polícia que filmou o show de Elvis na Flórida, existe uma ação antes, né? Então, novamente, eu trago esta história do livro de Goldman, né? Eu vou ler o texto para vocês e fazer algumas pequenas intervenções para explicar uma coisa ou outra, ok? Então, vamos ao texto de Goldman e vamos à história que antecedeu a ação da polícia. O coronel Parker insistia sempre que, quando Elvis se apresentasse no palco, ele devia parar visivelmente ao lado do símbolo da empresa que vendia seus discos. Logo nesta, como em inúmeras outras noites, compartilhando os holofotes com Elvis, estava Nipper. O familiar R.C.A. Boston Bull. Este é Nipper. Acontece que, dividindo o palco com Elvis, existia um Nipper gigante. E, como o texto diz, o coronel sempre instruía Elvis para que, de vez em quando, aparecesse ao lado do cachorro da R.C.A., que era o símbolo da empresa, para divulgar ainda mais a empresa e, consequentemente, seus discos. Então, voltando, como em inúmeras outras noites, compartilhando os holofotes com Elvis, estava Nipper, o cachorro da R.C.A. Com a sua cabeça inclinada, adoravelmente ouvindo a voz de seu mestre. Tornou-se costume de Elvis chegar de vez em quando e dar um tapinha amigável na cabeça de Nipper. Afinal, o coitado ficava lá pacientemente durante toda a noite. Como ignorá-lo completamente? Especialmente durante o último número, Hound Dog. Elvis era suscetível a brincar com Nipper. Nesta noite em Hollywood, no entanto, levado pelo frenesido público e por seu próprio desejo de entregar o maior e mais desinibido desempenho de sua carreira, Elvis, de repente, abandonou todas as restrições, jogando os braços ao redor do enorme cão. Ele se jogou com ele no chão e rolou pelo palco. As meninas foram à loucura com a visão de Elvis abraçado a este grande cão, bonito, adorável, quase tão gostoso como um ursinho de pelúcia. Elas gritaram em aprovação, enquanto Elvis abandonava o palco apressado para a limusine. Alguns adultos, mal intencionados, porém, deixaram o local com a ideia de que Elvis fizeram a atuação obscena, fingindo sodomizar o cão. Então, a encrenca já começa aí. Quando a notícia foi recebida na sede do Departamento de Polícia de Los Angeles, que Elvis possuiu um cão enorme no palco como parte de seu show no Pan Pacific Auditorium, você pode imaginar as reações dos oficiais? Determinados a cumprir o seu dever, ligaram para o Coronel Parker e o advertiram que era melhor Presley limpar o seu show ou enfrentar possíveis acusações. Então, pegando uma folha do amplamente divulgado procedimento das autoridades de Jacksonville, Flórida, a polícia conseguiu instalar três câmeras de vídeo de 16 milímetros no auditório para o segundo show, a fim de fornecer a prova ocular do ato, em caso de considerar oportuno apresentar queixa de obscenidade. Esta é a história por trás das filmagens no show da Flórida. Talvez você soubesse das filmagens, mas não sabia a história que deu o estopim para isto. Pessoal, esta semana eu ainda volto com mais um vídeo focando a carreira artística de Elvis. Já faz tempo que eu não falo isso, né? Então, lá vai. Elvis, forega!